Então, o nosso grupo de amigos é todo do curso de Direito e eu comecei aqui na Fevale em 2006 e a primeira delas que eu conheci foi a Lidy e no ano seguinte veio pra cá a minha amiga Marília, que eu já conhecia. Bom, eu, como a Rafa falou, cheguei em 2007. Inicialmente conheci a sua Rafa, depois fui conhecendo as gurias e o nosso grupo foi se fortalecendo durante todo o tempo da graduação ainda mais quando a gente começou a pensar que tínhamos a prova da obra, tô fazendo. Eu conheci o Fabrício, que não tá aí, através dele o Lucas e através do Lucas a Débora, Marília e todo o pessoal. Acho que o nosso grupo tem uma relação de amizade muito forte visto que eu e a Débora e o Lucas já somos amigos desde os 15, 16 anos então é algo que só se fortalece com o tempo. O grupo vai aumentando, uns foram casando, outros foram tendo bebê e vai sair namoro aqui. Eu entrei no grupo depois de todo mundo Entrei no grupo por causa da Débora Conheci todo mundo, me formei com a Rafa E acho que uma das coisas que eu mais tenho Dózinha assim É de a gente não ter se formado todo mundo junto Ficou faltando Mas pelo menos conseguimos ir nas festas uns dos outros É verdade